E aí pessoal suave, hoje eu tô aqui vestido de Grinch pra fazer uma trollagem com meu amigo Faster Vai ser uma coisa muito legal gente, mas não se esquece de deixar aquele seu like que é muito importante Eu vou roubar todos os presentes do meu amigo Faster Hoje é véspera do Natal, ou seja, talvez o Papai Noel já passou na casa dele, já deixou os presentes Os amigos dele também já deixaram os presentes na casa dele Inclusive depois que eu trollar ele, eu vou voltar e vou devolver os presentes dele e vou fazer E vou falar pra ele que era uma trollagem né, então vamos lá, eu não vejo a hora disso Vai ser uma coisa muito engraçada, eu quero ver a reação dele, vai ser muito engraçado Inclusive um Feliz Natal do Grinch pra todos vocês tá Eu espero que o Grinch não roube os presentes de vocês, ia ser uma coisa bem chata né Então eu vou estacionar a minha moto bem atinada Caramba, eu mal cheguei na casa dele, eu já tô escutando ele roncar Meu Deus, esse Faster, ele ronca muito Meu Deus, ele ronca muito, caramba, eu não sabia que o Faster roncava tão rápido assim Vamos olhar, vamos olhar o que tá acontecendo Meu Deus, será que ele tá brigando com alguém? Porque parece que ele tá brigando com alguém Calma, eu quero ver o que tá se passando Meu Deus, meu Deus, ele dorme em pé Meu Deus Toma, 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 toma Eu quero, eu quero um Todd com Nescau Dança dormindo, dança dormindo Eu não sei se ele tá dormindo, ou se ele é sonâmbulo, ou se ele tá acordado Agora eu não sei o que eu faço na minha vida Mas eu acho que ele tá dormindo sim Meu Deus, ele não bate bem na cabeça não, gente Então vamos roubar os presentes de Natal dele Caraca, vamos ver o que tem nesses presentes Eu vou abrir primeiro esse aqui, o vermelho E... Um relógio Olha, muito bonito o relógio Gostei, gostei, calma Ai, calma, tem que fazer uma excelência, é verdade Tem aqui o segundo presente, que é esse verde Vamos ver Caraca Olha essa armadura, que da hora Meu Deus Meu Deus Eu quero essa armadura pra mim Essa aqui eu não vou devolver não Essa aqui eu não vou devolver não Desculpa, mas faça Depois que você vai ver esse vídeo, eu não vou devolver não Tem esse presente vermelho, deixa eu ver O controle de Playstation 5 Caraca, que legal, que legal, que legal Nossa, muito bonito Calma, deixa eu quebrar agora Esse aqui, o quarto O notebook verde Ah, eu não quero não Só porque você é verde, eu não quero não Tá, agora o quinto presente Eu tenho que falar mais baixo, Natal Meu Deus, esse recebo, é porque eu tô muito empolgado, gente Tem esse aqui Ué, o que é isso? O que é isso? Ai, que sonho Deixa eu ver aqui, cadê o que eu tô... O que é isso? O xeré que tá na minha casa Não, não, não pode ser Corre, corre, gente Eu tenho meus presentes Corre, gente, corre, gente O xeré que roubou meus presentes Não pode ser Não Vamos embora, vamos embora Ai Ah, não Nossa Nossa Gente Do céu Eu consegui Troar ele E ele pensava que era o Shrek Meu Deus, que burro Ai, meu Deus Eu caí de água na moto Ai, meu Deus O que é que eu fiz? Calma Tá, ó Deixa eu sair daqui agora Porque eu fiquei preso Dentro da água Calma, deixa eu sair daqui agora Deixa eu quebrar esse bloco Em cima de mim Boa Ó, gente O faster Ele ganhou muitos presentes de Natal Olha só Um relógio Um controle de Playstation 5 Um notebook Um iPhone Uma armadura E essa cabeça muito doida Meu Deus O Papai Noel Trouxe bastante presentes pro faster Foi um Natal muito legal pra ele Mas agora chegou a hora De eu tirar essa roupa E voltar Pra mostrar pra eles Os presentes E vamos ver Se ele vai tá triste Se ele vai tá feliz E Por que que ele acha que o Grinch É o Shrek Meu Deus Ele é muito doido da cabeça Não tem como Não tem como Voltei aqui, gente Agora eu tô como o X Natan E eu quero saber O que que o faster Ganhou de Natal Vamos chegar na casa dele Que eu vou fazer essa pergunta pra ele Ô, faster O que você ganhou de Natal Vai ser muito engraçado mesmo Deixa eu chegar aqui na casa Pelo menos Sobrou pipoca Do aquele Shrek Idiota Roborinho Ô, fasterzinho Eu não quero papo Eu, hein Me veio aqui o Shrek Me rouba tudo Eu, hein O que que ele tá falando? Shrek, gente Como assim? Ô, faster Feliz Natal Feliz Natal Feliz Natal pra quem? Pra quem tá sem presentes? É isso mesmo? Como assim você tá sem presentes? Eu não entendi muito bem Ah, me veio Sei lá o que que o Shrek faz no Natal Que ele veio aqui roubar todos os meus presentes Eu tinha um relógio É, o Shrek veio aqui roubar todos os meus presentes Shrek 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 Uma roupa de Natal Exatamente Sim Tá bom O Shrek te roubou no Natal Sim Mas por que que ele te roubaria? Não faz sentido Eu não sei, cara E sabia que ele era bem gordinho igual a você? É até bem parecido, sabia? Mas sério Me deu uma raiva Passou o Natal e você continua sendo chato, né? Não sei como Ah, é Eu já entendi O Papai Noel percebeu que o faster não era um bom garoto Aí ele pegou Ah, ele ficou lá na Disney Chamou o Shrek pra roubar meus presentes É, ele pegou Ele mandou um elfo dele roubar teus presentes Porque você não foi um bom garoto Tá explicado Não, não, não Eu vou colocar meu óculos e ele virar um detetive do escuro E eu irei atrás desse Shrek Vamos lá atrás do Shrek Tá bom, eu posso ir no banheiro aqui rapidinho? Ah, tá bom Só cuida pro Shrek não roubar a privada Porque aquilo lá é um assaltante Ah, meu Deus do Shrek Meu Deus Ai, gente Ele percebeu o Shrek Todo mundo sabe que é o Grinch E ele não sabe o que é o Grinch Meu Deus O faster, ele não bate bem na cabeça não, gente Mas eu percebi que ele ficou um pouco triste, né E eu tô pensando em devolver todos os presentes pra ele É Mas, sei lá É, eu queria fazer alguma brincadeira com ele Talvez, eu não sei Calma, deixa eu ver se ele ainda tá lá fora Ou se ele tá aqui me escutando Eu não sei Fasterzinho Faster Faster Então, bola de basquete Eu já tô de saco cheio Nessa vida, bola de basquete Todo mundo me furta Todo mundo me furta Agora, é até uma porcaria De um Shrek Ele me venda a Disney Pra roubar meus presentes O que que tu tá indo? Ei, ei, ei Vamos lá A gente tá no Natal E você foi roubado por um cara verde, né? Você tá dizendo Exatamente O Shrek Será que você não tava sonâmbulo? E roubou porque sua roupa é verde E você Sua casa é toda verde Então você tava Mas eu não sou gordo Você tava um pouco sonâmbulo E você roubou seus próprios presentes E você deve ter escondido ele em algum canto, não? Ai, ei Eu vi com meus próprios olhos Loki, olha nos meus olhos Eu vi nitidamente Que aquele lá Era o Shrek E o Shrek tem até pelo, sabia? Nossa, incrível, incrível É Por isso que eu tranquei a minha casa Porque vai que um Grinch da vida Vai me assaltar O que que é Grinch? Tu não sabe quem é o Grinch, Foster? Não Só sei que é o Shrek Meu Deus Tem até um filme do Grinch O Grinch Ele é o maior ladrão do Natal Do mundo Hum Ele rouba os presentes De todas as pessoas Da vila Eu tive uma ideia, Nathan Será que ele tem um pacto com o Shrek? Deve ser isso, né? É Eu não sei te dizer, não Mas eu acho que você deve estar um pouco enganada Mas bem, 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 bem Pera, pera Tem que tomar bastante cuidado Vai que o Shrek tá por aqui E o Grinch também Agora tem o Shrek e o Grinch Para nos assaltar, Nathan Já que hoje é o Natal Eu Que tal Eu te dar presente E você me dar presente também É uma boa ideia, né? Mas eu não tenho presente, cara Eu não tenho presente O cara me roubou todos os presentes que eu tinha Como é que tu quer que eu dê presente? Então faz o seguinte Eu vou te dar esse relógio E tu me dar, tá certo? Como se fosse de presente Esse relógio aqui É parecido com o meu Com o teu? Por que com o teu? Mas Ué Não, não parece Esse relógio Ele é o meu Vai Me dá de presente Mas tu acabou de me dar um negócio Com a minha quantidade de presente É, porque eu vou te dar Para tu me devolver de presente Ué Mas Obrigado Você é um ótimo amigo Faster Tá, eu trouxe também um presente Para você Olha só Eu trouxe aqui Uma armadura De minério secreto Super potente Pera 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 Bonita, né? Pera aí Pera Ficou muito bonito, né? Que funk Você tá olhando aí? Mas eu ganhei essa armadura Você ganhou essa armadura? Não Eu acabei de te dar essa armadura Não Tu não acabou de me dar, não Essa armadura é minha Tem até aqui a etiqueta Luiz Luiz Spectrit Ué Que estranho Que estranho Que estranho, né? Que estranho Que estranho Fasterzinho Agora Eu quero que todo mundo comente Todos contra Ele Hashtag Todas contra o Shrek Vem aqui, seu pilantra Eu não sou o Shrek É, sim Ai, meu Deus Ai, meu Deus Que armadura maluca é essa? Não, não Por favor Por favor Por favor Ai, ai, ai Meu coração Meu coração Calma Mãos para cima Meu Deus Esse armadura dá muito medo Faster Mãos para cima Todos contra o Shrek Calma, calma Era uma trollagem Trollagem, entendeu? Entendeu? Eu também queria saber Que tipo de trollagem é essa? Não, não, não Não, não Não, não Se quebrou Meu Deus Bora, bora, bora Eu queria só ter um pouquinho de idade Vai quebrar a TV Eu só queria pegar Vai quebrar a TV Eu queria essa Ai Pegou de raspão Sério mesmo? Para, para, para Não, não Para, para Parou E aí, cara É legal Arrubar o presente dos outros, né? Eu vou embora Eu vou embora Ai, meu Deus É legal, né? Arrubar o presente dos outros Socorro, socorro Ai, ai, ai Para, para, para Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não tem pra onde eu ir Não tem pra onde eu ir Socorro Não Ficou um coraçãozinho Eu fiquei Seu pilantra Não, não, não Calma, calma Para, para Devolva todos os meus presentes agora Eu estou com coração Não atira Não atira, por favor Tá, ó Devolva os meus presentes agora em nome da lei Você ganhou essa cabeça aí maluca Esse iPhone XS Max Um notebook e um controle de Playstation 5 Então, então É isso aí, tá? O meu presente pra você ainda foi Terrinha, tá? Terrinha da boa, tá? Quer saber onde é que vai parar essa terra? Eu posso usar ela como municião Valeu, falou Tchau, estou indo embora Meu Deus Gente, o que faz ele é maluco da cabeça? Por que eu fui invitar de trollar ele? Não, não Não pode ser Para, para, para Tchau, tchau